28 de agosto. O Pai nos diz, é hora de você se alegrar e compartilhar com seu irmão o pão de todos os filhos. Tudo que é meu é seu. Deixe-se reconciliar com Deus, com você mesmo e com seu irmão, mas de coração. Oração, perdão Senhor, eu não sei viver. De meus irmãos eu me separei. O calor de seu lar quero reviver. Faça que eu volte para você. Amém.